Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez pelo nosso Facebook para mais uma conversa. Hoje é um dia que nós estamos cheios de comemorações importantes. Bem, ontem, domingo, nós celebramos uma festa muito importante, Santa Teresa d'Ávila, que é a patrona, podemos dizer assim, dos professores, foi também o dia dos professores, mas como no domingo a igreja não costuma celebrar alguns santos, ela deixa para a segunda-feira, então nós gostaríamos de conversar um pouco hoje sobre isto. O dia do professor, a missão do professor, a importância do professor, e Santa Teresa d'Ávila. Mas hoje também a igreja celebra dois santos muito populares, muito importantes na vida do povo. Santa Eduvirges e também Santa Margarida Maria Alacoque. Então vamos conversar um pouco sobre essas coisas neste nosso programa de hoje, nesta nossa conversa de hoje, ok? Muito boa tarde a você que já está aí entrando na nossa conversa. Estou vendo aí a Vera, a Maura, a Milka e outras pessoas. Convido você, se quiser, mandar sua pergunta. Hoje eu poderia responder perguntas. Você pode também compartilhar aí com outras pessoas, outros amigos, ok? Muito bem. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção, sempre lembrando aquilo que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Não sejamos ousados de querer fazer alguma coisa para Deus sem contar com a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Junto com você eu quero invocar o Espírito Santo. Pensando bem nessas palavras que nós vamos rezar. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a mãe daquele que foi, que é, né? O grande Mestre Jesus, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Oga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus amigos, antes de aqui entrar na nossa conversa propriamente dito, quero agradecer a todas as pessoas que já me mandaram, né? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, também pelo Facebook. O cumprimento, né? Pelo dia do professor. E aqui estou vendo já várias pessoas também aí me parabenizando, né? Durante essa nossa conversa. Muito obrigado. Que Deus o abençoe também a todos vocês. Sou muito feliz por ser professor. Eu sou professor desde os meus 20 anos de idade, ou seja, 48 anos. Que eu não faço outra coisa na minha vida a não ser ensinar. Ensinar crianças, ensinar meus filhos, ensinar meus netinhos. Ensinar quem precisa de mim para aprender alguma coisa. Sempre fui feliz com essa missão, essa vocação. Uma vocação que Deus me deu, né? E que eu agradeço muito a Deus por tê-la descoberto, por tê-la desenvolvido, né? Seja ministrando aula em colégios, depois também até em cursinhos, universidades. E hoje, né? Mais no campo da teologia. Muito bem. Eu gostaria de, rapidamente, passar pela vida desses dois santos que a Igreja hoje nos lembra. Santa Eduviges e Santa Margarida Maria Lacocque. Depois vamos nos aprofundar mais na questão de Santa Teresa d'Ávila, né? A mestra dos professores e também na vida dos professores. Bem, Santa Eduviges é uma santa muito popular. Interessante por quê, né? A gente sabe que no século XIII nós tivemos muitos santos importantes. Por exemplo, tivemos São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santo Alberto Magno. Foi, assim, um século de grandes luseiros, né? Homens também da ciência, como São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Antônio de Pádua. Foi realmente um século XIII abençoado, né? Tivemos aí o grande São Luís, né? Rei da França, que era rei, né? Tivemos também aí Santa Brista da Suécia, Santa Isabel de Portugal, né? Santa Isabel também da Hungria. E tivemos Santa Eduviges. Quem foi Santa Eduviges? Bem, Santa Eduviges, já menina com 12 anos de idade, né? Ela foi dada em casamento a um príncipe da Silésia, na Alemanha. Veja, com 12 anos de idade. Antigamente era assim, né? Os pais marcavam o casamento pros seus filhos, né? Com o príncipe Henrique I. Veja, esposa de um príncipe, né? Isso mostra que também nos palácios é possível ser santo, né? E ela deu, então, a seu esposo seis filhos, né? Educou todos esses filhos na lei de Deus, na piedade, né? E depois, ela inclusive, durante a vida, ela se distinguiu muito por uma intensa caridade que fazia com os pobres, né? Veja, uma princesa fazendo tudo isso. E conforme o testemunho da época, ela guardava muito do que era dela, né? E os bens dela para fazer essa caridade. O seu esposo faleceu. Henrique I faleceu, né? Então, ela se retirou para um convento. Os filhos já estavam criados. Onde, inclusive, uma das filhas dela, que se chamava Gertrudes, né? Era abadesa de um mosteiro e ela foi para esse mosteiro da filha, né? Tornando-se, assim, inclusive, um modelo de obediência, um modelo de humildade, um modelo de piedade, de oração. Veja, casada, viúva e agora freira. Veja, realizou três atividades muito interessantes. Como mãe, teve seis filhos, né? Viúva, foi ser enclausurada, né? No mosteiro da filha. E ela mostrou, inclusive, a sua grande alma, no momento, inclusive, que o seu filho Henrique II morreu numa cruzada contra os cátaros que atacavam os cristãos, né? E ela aceitou resignadamente a morte do filho, dizendo para Deus que sentia no coração toda aquela tristeza, mas que ficava, por outro lado, feliz de saber que o seu filho Henrique II foi praticamente um herói em defesa da fé cristã. Bom, Sandra do Vídeo, ela faleceu no dia 15 de outubro de 1243 e o seu corpo é venerado hoje no convento de Trebinitz, na Alemanha, ok? Então, esse aí é um rápido, assim, resumo da vida dessa grande santa que é tão popular, né? Eu penso que o povo se identifica muito com a Santa Edomiria, exatamente porque ela viveu essas características interessantes. Mãe, né? Esposa, viúva, depois uma, podemos dizer, uma consagrada, uma freira, né? E santa. Quer dizer, realmente, há muita coisa para aprender. E eu gostaria de destacar o seguinte, uma princesa casada com um príncipe, né? Ou seja, é possível, quando a pessoa tem fé, a pessoa viver a sua santidade até num palácio. E a gente sabe que num palácio não é fácil viver a santidade, não. Um palácio, normalmente, é um local de intrigas, um local de, assim, de riquezas, né? De muitas lutas políticas, né? Claro. Mas quantas e quantas santas, né? Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, né? São Luís, rei da França, né? Todos eles foram santos. Ou seja, resumindo, a santidade a gente pode viver em qualquer lugar. E eu quero passar rapidamente também pela vida, né? De Santa Margarida Maria Alacoque. Por que que é muito importante Santa Margarida Maria Alacoque? Por causa, podemos dizer, que ela, através dela, Jesus inaugurou no mundo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque era no século XVII, 1600 e pouco, havia uma heresia muito perigosa na igreja, chamado Jansenismo, de um bispo chamado Jansen, que era da cidade de Ypres, na França. E o Jansenismo era, assim, uma religião obscura, né? Tipo, assim, do Antigo Testamento, um medo de Deus, um pavor do inferno. As pessoas não podiam comungar com frequência, não. Quer dizer, era uma coisa que... uma religião triste. Inclusive, os papas a condenaram com heresia, né? Mas é exatamente nesse momento que Jesus começa a se revelar para Santa Margarida Maria Alacoque. Mostra o coração dele e diz, não é nada disso que vocês estão pensando, né? O meu coração é um coração humano. Não é esse coração aí rígido, severo, né? É que o Jansenismo fica mostrando, né? E exatamente Jesus disse para ela, era uma freira da congregação da Visitação, né? Lá na cidade de Parai-Lemônia, na França, né? E Jesus disse para ela, mostrando o seu coração em 1675, disse para ela, eis esse coração que tanto tem amado os homens e que nada se poupou até exaurir-se e consumir-se para manifestar o seu amor e pelos quais é tão mal correspondido. Tudo isso acontece hoje, né? Acabamos de ver aí, por exemplo, mandaram para mim pelo WhatsApp uma feira de arte, arte entre aspas, né? Com uma verdadeira profanação do crucifixo, aos pés da cruz, pessoas mantendo atividades sexuais das maneiras mais depravadas. Quer dizer, é o que ele coloca aqui. Renegam e blasfemam contra o meu santo nome. Prometo-te na grandeza do meu amor que abençoarei os lares que neles me hospedem, que os que comungarem durante nove primeiras sextas-feiras seguidas não morrerão sem receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Minha mãe falava muito disso, né? Olha, vamos fazer as nove primeiras sextas-feiras do mês. Sempre que era a primeira sexta-feira do mês, minha mãe lembrava a gente de confessar, né? Comungar. Eu e meus oito irmãos fazia as nove primeiras sextas-feiras do mês. E também os padres de Arezano, no colégio que eu estudei, lembravam a gente muito disso. Era essa promessa maravilhosa do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria. E Jesus continuou dizendo para ela, não recebo, na maior parte, senão ingratidões, desprezos, ultrais, sacrilégios e indiferenças. Engraçado. Isso faz a gente lembrar aquela oração que o anjo ensinou para as crianças lá em Fátima, né? Lá em mil... Bem depois de 1917, né? Praticamente, podemos dizer, 300 anos depois, né? Em que as crianças, né? Jacinta, Francisco e Lúcia viram o anjo, né? Com a hóstia, o cálice, a hóstia se levantou no ar. E o anjo e os nossos crianças rezarem, né? Aquela oração, né? Exatamente de adoração a Jesus e pedindo exatamente separação pelos ultrais, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, né? E pedindo pela conversão dos pecadores, etc. A gente percebe que há uma linha, né? Na história da igreja, da devoção do sacado do coração de Jesus. A gente conta isso bem claro. Em 1670, mais ou menos, com Santa Margarida Maria Lacoque. Depois vai encontrar, né? Aí, 1917, depois vamos encontrar com Santa Faustina, de maneira até mais intensa, a grande santa da misericórdia de Deus. Jesus está realmente colocando a sua misericórdia à disposição dos homens. Aquele que se arrepender dos pecados, que abraçar a Deus, né? Tem a salvação. Muito bem. E aí, Jesus diz para o seguinte, né? Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, né? Que é a festa de Corpus Christi, né? Seja dedicada a uma festa especial para honrar o meu coração. A festa de Corpus Christi. Comungando neste dia, dando-lhe a devida reparação por meio do ato desagrado para reparar as indignidades que recebeu durante todo o tempo, né? Em que esteve exposto sobre os altares. E ele termina dizendo para ela o seguinte, prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do meu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela seja prestada. Tá aí. A devoção ao sobrado do coração de Jesus tão importante que a igreja sempre recomenda para nós. Muito bem. E agora gostaríamos de conversar um pouco sobre o dia do professor, que foi ontem, né? E da grande mestra Santa Teresa da Água. Bem, sobre o dia do professor, a gente poderia lembrar muitas coisas importantes. Eu gostaria de, primeiro, colocar um aspecto da minha vida. Por que eu faço questão de fazer essa conversa aqui? Porque eu sou professor por vocação. Eu deixei uma carreira militar que poderia ser brilhante. Sim, eu estava no terceiro ano da Academia Militar das Aguas Negras, mas eu tinha muito desejo de ser professor e não estava muito satisfeito. Não era a minha vocação a carreira militar. É uma carreira bonita. Eu gostava muito da Academia Militar. Já tinha feito três anos antes na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Já tinha seis anos de exército. Mas sentia que não era a minha vocação. Sentia que a minha vocação era ser professor. Isso com 20 anos de idade. Então eu pedi meu desligamento da Academia Militar. O general comandante, na época, que era o general Meira Matos, chamou na sala dele, no gabinete, lá no quarto andar da academia. E o general ficou inconformado de eu pedir desligamento. Porque faltava o quê? Um ano para eu ser oficial do Exército. E ele disse, mas Cadetes, o que você está querendo? Eu disse, o general, eu quero ser professor. Mas você pode ser professor aqui. Olha seus professores aqui na academia, os coronéis, os majores. Eu dizia, mas general, eu não quero ser professor mais tarde. Quero ser professor já. Interessante, com 20 anos de idade, parece que uma mão invisível me guiava. E ele não teve jeito, assinou meu desligamento e me deu três anos de prazo para voltar para a academia se eu não estivesse casado. Bem, eu acho que ele não ficou nem sabendo que dois anos depois eu já estava casado. Formei em matemática, depois passei concurso para a Escola Federal de Itajubá, Universidade de Itajubá, passei no concurso e já fui ser professor na universidade com 22 anos de idade. E como eu gostava de dar aula, e como eu gosto de dar aula. Numa sala de aula, eu sempre me sentia assim, à vontade. Sabe, isso é vocação. Eu coloco isso por quê? Porque ninguém será um bom professor se ele não tiver gosto em ensinar. A alegria do professor é ensinar. Ou seja, é fazer o outro aprender. Sabe, existe coisa mais nobre nessa vida do que você formar um ser humano? O Papa João Paulo II dizia que o ato de educar um ser humano é o prolongamento do ato de gerar. O pai e a mãe são naturalmente dois professores dos filhos, mas são pai e mãe. Mas tem aquele professor que vai ensinar lá na escola. E não vai ensinar só física, matemática, português, história, geografia, mas vai também formar a inteligência, o caráter do jovem, da criança. E como isso é importante. Eu estava vendo aqui a semana passada a revista Veja, ela trouxe essa matéria aqui que eu vou botar para você. O primeiro empurrão. O primeiro empurrão, você está vendo um senhor aqui nessa revista, quem por acaso teve com ela na mão. Esse senhor aqui, que você está vendo nessa revista, é simplesmente o doutor James Heckman, que ganhou o prêmio Nobel de Economia este ano. E olha o que esse homem diz aqui na matéria, que está escrito aqui o título dela, o primeiro empurrão. Ele diz assim, a matéria diz aqui, que o prêmio Nobel de Economia diz que investir nos anos iniciais da vida de uma criança é o caminho mais certeiro para pôr um país na rota do desenvolvimento. Olha, o prêmio Nobel de Economia, ou seja, um homem que entende de economia, de desenvolvimento. O que esse homem está dizendo? Esse homem que está aqui, veja aí, mais uma vez, o rosto dele, esse homem está dizendo que, para que um país tenha desenvolvimento, o que o país tem que fazer em primeiro lugar, ele diz aqui, é o desenvolvimento da vida da criança. Ele fala, o caminho mais certeiro. Aí, o jornalista pergunta a ele aqui, pergunta a ele o seguinte, né, por que estímulos nos primeiros anos de vida são tão decisivos para o sucesso na idade adulta? E o doutor James Heckman responde assim, é uma fase em que o cérebro da criança se desenvolve em velocidade frenética e tem um enorme poder de absorção, como uma esponja maleável. As primeiras impressões e experiências na vida preparam o terreno sobre o qual o conhecimento e as emoções vão se desenvolver mais tarde. Se essa base for frágil, as chances de sucesso cairão. Se ela for sólida, vão disparar na mesma proporção. Por isso, defendo estímulos desde muito cedo. Ele coloca aqui, a revista destaca uma frase dele aqui, ele diz assim, uma criança que seja alvo de bons incentivos terá uma vantagem para o resto da vida. Ou seja, criança que teve um começo bom, é que nem uma planta, né? A gente olha uma plantinha também, quem gosta de plantar, você sabe que se você não cuidar da plantinha bem no começo, depois fica uma árvore raquítica. Mas se você cuida da plantinha, planta ela num terreno bem fofo, onde a água da chuva possa entrar, o adubo possa penetrar, aquela plantinha vai dar uma árvore e a criança nem uma coisa. Ele fala, já aquela que ficou para trás terá dificuldade para preencher as lacunas do princípio. Bom, então aí a gente vê, eu coloquei essa citação aqui só para mostrar realmente a importância do professor e não é só o professor universitário, é o professor em todos os níveis. Desde a criança lá no prézinho, como nós chamamos, no primeiro grau, no segundo grau, no colégio, na universidade, sabe, eu dei aula em todos esses níveis. Não fui professor de escola de primeiro grau, mas dei aula para os meus filhos, cinco filhos, pequenos, pegava na mãozinha deles para escrever, aprender, fazer caligrafia. Depois, cresceram, eu acompanhava, era física para um, matemática para outro, história para outro, inglês para outro. E hoje também, depois de 40 anos na universidade, o que a vida me mostrou como professor? Todas as etapas são muito importantes. Quantos jovens na universidade vinha para a minha casa depois conversar, conversar sobre os problemas da vida, conversar sobre a religião, conversar sobre os problemas da sua família, seu pai, sua mãe. Sabe, o professor que não for amigo dos alunos, ele nunca vai ser um bom professor. Nunca vai ser um bom professor. Uma vez eu li uma frase de Santo Agostinho que ele dizia que ele teve um professor que ele não conseguiu aprender a matéria dele porque era um professor que não era amigo dele. Interessante. Porque o aprendizado, ele depende muito da motivação. E a motivação depende muito da afetividade, da ligação que você tem com o aluno. Se você é um professor ranzinza, cara amarrada, você não vai ser um bom professor. Eu sei que no Brasil um problema sério do professor é ele ganhar mal. É verdade. Lá fora, meus irmãos, o professor é muito bem remunerado. Sabe, Estados Unidos, Japão, na Europa. Esses dias eu li uma frase da doutora Angela Merkel que é a primeira ministra da Alemanha e ela é doutora em Física. A doutora Angela Merkel contava lá um jornalista que um dia alguns políticos foram reclamar para ela que estavam ganhando muito mal. Não é como no Brasil, na Alemanha. Estavam ganhando muito mal. E que os professores na Alemanha estavam ganhando mais do que os políticos. Ela disse, mas claro que eles têm que ganhar mais do que vocês. Foram eles que formaram vocês. Olha a resposta da doutora Angela Merkel. O professor que formou o médico, formou o engenheiro, formou vocês políticos também. Então é claro que ele tem que ganhar mais do que vocês. Olha que interessante. Me mandaram uma frase interessante. Ontem, me diz o professor, alguém dizendo assim, que no Japão, o único professor, a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Você sabe, no Japão, diante do imperador, todos eles fazem uma reverência, uma vênia, um arte de respeito com o imperador. Mas está escrito lá que a única pessoa que não precisa fazer uma reverência ao imperador é o professor. Por quê? Porque numa terra em que não há professores, não pode haver imperadores. Olha que frase interessante. Numa terra onde não existe professores, não pode também haver imperadores. é o respeito para o professor. Nós temos que cultivar isso. Sabe, eu sei a situação do professor no Brasil, uma situação muitas vezes degradante. Não estou falando aqui do professor universitário, não. O professor universitário no Brasil, das escolas públicas, não estou falando das escolas particulares de nível superior, mas as escolas públicas, especialmente aqui em São Paulo que eu conheço, as três universidades, as universidades federais não ganham tão mal, não. É um salário que dá para viver bem. Eu sei que eu fui professor universitário, trabalhei em duas universidades de São Paulo, na USP, na UNESP, trabalhei na Universidade Federal de Itajubal, o salário não é ruim, não. Dá para, não é um salário rico, mas que, agora, realmente, nas escolas particulares, nas faculdades particulares, nas faculdades, nos colégios de segundo grau, primeiro grau, do Estado, sobretudo, realmente, a remuneração precisava ser melhor. Bom, e tem uma coisa também que sempre me incomodou muito na universidade, universidade pública, foi ver o seguinte, muitas vezes, a maioria dos alunos que estavam na universidade pública, ou que estão, muitas vezes, eles poderiam pagar a universidade. eu tenho um colega que dizia assim para mim, nossa, Felipe, os carros dos nossos alunos aqui são, às vezes, melhores do que os nossos carros de professores. Por quê? Alunos de famílias ricas que puderam estudar num bom colégio, um bom cursinho, entraram na universidade pública e não pagam nada. E, em compensação, aquele aluno pobre, que não pôde fazer um bom cursinho, não pôde fazer um bom colégio, ele vai para uma escola particular e tem que pagar. Ou seja, o mais pobre tem que pagar e o mais beneficiado não paga. Então, eu acho que é preciso repensar essa situação no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem faculdade grátis para ninguém. Existe o quê? Existe o aluno grátis, não a faculdade grátis para todo mundo. Ou seja, um aluno, se ele não tem condição de pagar, a faculdade examina o imposto de renda, por exemplo, da sua família, ele não pode pagar, a universidade, então, dá uma bolsa. Mas aquele que pode pagar, paga, na escola do governo. Tanto assim que, nos Estados Unidos, a criança nasce, os pais já se preparam para pagar a faculdade para os seus filhos lá na universidade. Não importa se a faculdade particular ou se a faculdade pública. Então, eu penso que, no Brasil, é preciso repensar essa questão. eu estou falando, eu sou alguém que trabalhei 40 anos em escola pública. Estou falando daquilo que eu vi com meus olhos. Eu penso que nós poderíamos dar bem mais chance para os alunos pobres, dando a eles uma oportunidade de ingressar na universidade pública ou uma universidade particular, às vezes, sem precisar pagar. Bom, já tenho aqui algumas perguntas, já vou respondendo para a gente ganhar tempo e vamos continuando a conversa. A Cláudia Zink coloca o seguinte, o que é o ensino confissional? É certo que ele será instalado nas escolas públicas? Qual a sua opinião sobre o assunto? Ô Cláudia, na verdade, o ensino confissional é aquele ensino de uma faculdade que tem um, ligado a uma religião. Por exemplo, o Salesiano, aqui na minha cidade de Lorena, é um colégio católico. Então, eles têm aula de religião e a aula de religião é aula da fé católica. Temos aqui, por exemplo, outros colégios que são, por exemplo, evangélicos. Então, tem as aulas deles. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal aprovou? Aprovou que haja aula de religião nas escolas públicas e privadas. Agora, o aluno, ele assiste se quiser. se ele é católico, ele pode assistir aquela aula sobre a fé católica, se ele é protestante, evangélico, vai lá para... Entendeu? Quer dizer, há uma liberdade religiosa aí. Agora, o Supremo Tribunal Federal aprovou, e graças a Deus aprovou, que o ensino religioso é importante nas escolas. Ok? E cada um tem a liberdade de escolher. E eu acho que isso está realmente certo. inclusive no convênio que o Brasil tem com o Estado do Vaticano, não estou falando a Santa Sé, que é o órgão do Vaticano, que é o Estado, independente a esse acordo de poder existir as aulas de religião católica aqui no Brasil. Muito bem. Juliana Aparecida, sou professora de escola pública em Minas Gerais. Mais da metade de nossos alunos, infelizmente, são filhos do álcool e das drogas. Aí é um problema terrível que vem da família. São agitados e possuem pouco interesse às aulas. Eu sei que é verdade. Sinto-me abatida diariamente. Gostaria que o senhor pudesse me dar um conselho. Juliana, eu sei que isso é terrível. Esses dias eu assisti uma palestra do secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo. E ele mostrando aqui no Estado de São Paulo também o horror que é as escolas públicas. E sabe para quem que esse secretário foi fazer a palestra que eu assisti? Para todos os bispos do Estado de São Paulo. Pedindo a ajuda dos bispos. Sim, os bispos se reuniram aqui em Aparecida, os bispos da Regional Sulca de São Paulo. e eu por um outro motivo fui convidado para participar desse encontro e ali o secretário de Educação de São Paulo colocou alunos que depredam a escola, alunos que batem no professor, alunos que fumam droga dentro da escola. Tudo isso é verdade. Bem, ô Juliana, onde é que vem isso? Isso vem da família. Isso vem da destruição da família. A gente sabe que uma criança que não tem uma educação, não respeita um professor, não respeita e não foi educado. Então, aí nós voltamos, como diz o povo, o buraco é mais embaixo. Ou seja, a carência está lá na família, não está na escola. Nós só vamos resolver esse problema na escola? Claro que é possível colocar alguns paliativos, uma disciplina mais rígida, um diretor mais exigente, até polícia dentro da escola. Algumas escolas têm tido até segurança dentro da escola, porque não são poucos casos em que o aluno agride. E se nós irmos aí publicar na televisão, uma professora com os olhos roxos de soco que levou de um aluno na sala de aula. Isto é verdade. Agora, você pergunta também um conselho. Eu digo, olha, na medida do possível, podendo superar essas dificuldades todas, o jeito é transformar essa missão numa verdadeira obra de evangelização. Eu penso que Dom Bosco, o grande Dom Bosco, eu acho que é a hora da gente pensar um pouco o que Dom Bosco fazia. Dom Bosco pegava aqueles meninos de rua lá na região dele, em Turim, que eram meninos assim, que viviam naquele tempo, essa mesma situação de hoje. E Dom Bosco começou a criar os oratórios, trazer aquelas crianças, educar aquelas crianças, e olha, e dali saíram os santos. Então, é realmente hoje uma verdadeira obra de evangelização. É um verdadeiro sacerdócio o professor numa escola dessa. Aí, eu penso que, sabe, é preciso ter realmente muito jeito para o magistério, saber conversar com esses alunos, saber quem sabe conversar com os pais, chamar a atenção da direção para os casos mais graves, não sei. É difícil dar uma receita pronta aqui, porque são muitos casos que, na casa, é um caso. Sabe, atrás de tudo isso, a gente tem aquilo que a igreja ensina de importância sobre o trabalho. Eu sou tão assim ligado nessa questão da importância do trabalho que eu até escrevi um livro que eu chamei de O Sentido Cristão do Trabalho. É esse livro aqui, O Sentido Cristão do Trabalho. Por que eu estou colocando isso aqui? Eu estou mostrando isso daqui. A igreja ensina que é pelo trabalho que a gente exerce em primeiro lugar na nossa vida, normalmente, nossa vida ordinária, a realidade, a caridade. Tudo que a gente precisa nesse mundo, você sabe, vem do trabalho de alguém. Tudo que você pensar, você vai almoçar, aquela comida que você vai comer, alguém plantou, alguém colheu, alguém regou, alguém apanhou, colocou num celeiro, distribuiu nos supermercados, alguém foi lá comprar, alguém trouxe para casa, alguém cozinhou, alguém arrumou a mesa, alguém lavou os pratos e colocou na mesa. Quanto trabalho, meus irmãos, para que eles sentem numa mesa para comer uma comida. E aí você leva isso para o campo da medicina, leva isso para o campo da engenharia. não se constrói nada, não se faz nada de bom sem o trabalho. Por isso que São Paulo dizia, para os testalonicenses, quem não quiser trabalhar, que não coma. E a igreja ensina que o trabalho, ele é redentor. Interessante, né? Jesus podia assumir muitas formas de trabalho, mas por que Jesus foi assumir aquela forma de trabalho tão simples que era no tempo dele o de carpinteiro? Fabricante de casa, fabricante de móveis que São José fazia. Não era o trabalho de um intelectual. Naquele tempo de Jesus já haviam os grandes mestres da filosofia, Cícero, Platão, Aristóteles, etc., antes de Cristo, depois de Cristo, Sêneca. Jesus podia se destacar como um grande filósofo. Não. Ele trabalhou 30 anos como carpinteiro. Uma vez que o Papa Paulo VI, a primeira vez que um Papa foi na Terra Santa, que foi o Papa Paulo VI, em 1964, Paulo VI, em Nazaré, diante da carpintaria de São José, o Papa Paulo VI disse, é aqui, Senhor, que eu quero aprender a lição dura e redentora do trabalho. O trabalho é redentor, o trabalho salvo, o trabalho cura, então, a atividade do professor é uma atividade como essa. Eu gosto de lembrar aquela citação de São Paulo, na Carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 17, depois no versículo 23, em que São Paulo fala daquilo que ele chama de reta intenção. Reta intenção quer dizer você exercer todas as atividades da sua vida por amor a Deus. Então, São Paulo fala assim em Colossenses 3, 17, tudo o que fizeres, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo o que fizeres, por palavras, por obras, faça em nome do Senhor Jesus, ou seja, faça por Jesus. mesmo que haja sacrifício, mesmo que haja luta, até dor, faça por Jesus. Certo? De que nós estamos dando glória a Deus. Então, dar glória a Deus não é só levantar as mãos para os céus e cantar aleluia, também, mas também fazer tudo por Deus. E no versículo 23, São Paulo completa dizendo assim, tudo o que fizeres, fazei de bom coração. ou seja, por amor. Não para os homens, eu acho bonita essa frase que São Paulo coloca, não para os homens, mas para o Senhor. Dando por ele graças a Deus, Pai. Aí ele fala assim, recebereis a recompensa do Senhor. Servi a Cristo Senhor. Que bonito estes dois versículos. Se você puder, pegue depois na sua Bíblia aí, Colossos 3, 17, e depois Colossenses 3, 23. São Paulo ensina para a gente o seguinte, qualquer atividade que a gente exerça, se a gente fizer por amor a Deus, por Deus, não só pelo trabalho, não só pelo salário que eu vou receber, não só pelo elogio que eu vou receber, ou pela promoção que eu vou receber, ou pelo aplauso que eu vou receber, qualquer trabalho que eu fizer, se eu fizer por amor a Deus, eu estou dando graças a Deus e eu vou ser recompensado. Não importa se eu estou varrendo uma rua, se eu estou lavando uma camisa, se eu estou operando um doente, se eu sou médico, se eu estou dando uma aula, se eu sou professor, o que que importa? É eu fazer aquilo com amor. tudo o que fizer, fazei de bom coração. Sabe, meus irmãos, não vale a pena exercer uma atividade, um trabalho, se não for de coração, principalmente o professor. Porque o professor, ele vai trabalhar com almas humanas. Ele não vai trabalhar com ferro, com a pedra, com o tijolo, com a madeira, com o metal. O professor, ele vai trabalhar com almas humanas. Alguém, nesses dias, escreveu para mim, foi ontem, escreveu para mim o seguinte, um pensamento bonito, quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Olha que bonito. Quem compartilha o que sabe. Jesus tem uma frase lá, no exército de São Mateus, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, dai de graça o que recebeste de graça. Tudo que nós recebemos foi de graça. Então, dai de graça o que recebeste de graça. E aqui, a menina que mandou a mensagem também disse, quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. É isso mesmo. Sabe, quando você ensina uma criança, uma pessoa, essa criança cresce. Cresce, ela aprende algo mais. aprender é crescer. Ser é mais importante do que não ser. Saber é mais importante do que não saber. Porque Deus nos deu esse talento que é a inteligência para ser desenvolvido. Mas é o mestre que desenvolve isso. Por isso que o professor é chamado de mestre. Porque ele não é apenas um transmissor de conhecimento. Não, meu irmão, transmitir conhecimento hoje, qualquer celular transmite, qualquer computador você abre qualquer site, você tem o mestre diferente. Ele não transmite só o conhecimento, ele transmite amor, ele transmite o sentido da vida, ele transmite muito mais coisa atrás disso. eu gosto muito daquela frase da Cora Coralina, aquela poeta brasileira maravilhosa, Cora Coralina, ela disse o seguinte, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Uma coisa bonita do professor, o professor, ao mesmo tempo que ele está ensinando, ele está aprendendo. Especialmente no campo assim, da filosofia, da religião, da história, ele está ensinando e ele está aprendendo. Até no campo das ciências exatas também. Quanto mais você ensina, quanto mais você faz exercício com alunos, mais você vai aprendendo também a própria matéria. Agora, meus irmãos, eu preciso de a gente falar uma coisa. Para ser um bom professor, para ser um professor honesto, é preciso ter alguns atributos, que não são só atributos que dependem, vamos dizer assim, só de ter sorte. não, depende da aplicação, do desempenho. Então, por exemplo, um professor vai dar uma aula, ele tem que preparar bem essa aula. Ele não pode chegar numa sala de aula sem estar com a aula preparada. É um crime um professor que vai para uma sala de aula sem preparar a aula. Ele vai judiar desses alunos. Vai ser aquela aula chata, monótona, cansativa, que o aluno não vai aprender nada. Então, o professor tem que preparar a aula. O próprio Paulo VI dizia, a mediocridade ofende o Espírito Santo. Você sabe o que é mediocridade, né? Mediocridade é exatamente isso, é a preguiça, é a desplicência, é não levar a sério aquilo que você está fazendo. Então, o professor tem que ser aquela pessoa que prepara a sua aula. Segundo, ele tem que ser uma pessoa que tem assiduidade. ele não falta na sala de aula. Claro, ele falta só se ele estiver doente, algo de força maior o impede, ele tem que ter assiduidade. Terceiro, o professor tem que ter postura na sala de aula. Ele não pode ir para uma sala de aula mal vestido. Se ele faz barba todo dia, então tem que fazer todo dia. Se ele usa barba, usa barba, uma barba paradinha direitinha. sabe, o professor tem que estar vestido, com a sua roupa limpa, arrumado, porque ele é um mestre, ele é um exemplo. Depois, ele precisa ter amor aos alunos. Eu repito mais uma vez, ser professor é manipular almas, não é manipular tijolos, areia, pedra, cimento, ouro, dinheiro, não, é manipular vidas, vidas que ficam marcadas, com aquilo que você faz de bom ou que você não faz de bom para elas. Bom, aqui eu tenho uma pergunta também da Rosalie Ascioli. Hoje, assisti a um depoimento emocionado de uma mãe que, como ela mesmo disse, perdeu a filha para esses movimentos pseudo-comunistas. A moça só tem 16 anos, foi inclusive dos Black Blocks. Esses Black Blocks são aqueles jovens que ficam encapuçados na rua, nessas agitações de rua, quebram casa, quebram vidas e lojas e etc. Pior que tudo, começou com a doutrinação da professora na escola. Absurdo. Bom, Rosalie, eu vi esse vídeo também. Esse vídeo foi uma professora, uma mãe, que, inclusive, se não me engano, na Câmara de Vereadores de Sorocaba. E ela colocou exatamente isso, a angústia dela numa filha de 16 anos. Às vezes, eu perdi a minha filha já faz 30 dias que ela sumiu de casa porque, feito pela cabeça de professores marxistas, comunistas, que colocaram na cabeça da minha filha que ela tem que lutar contra os opressores, etc. Acontece isso na escola, sim. Então, há uma importância hoje muito grande de que os pais acompanhem o que os filhos estão aprendendo na escola. Porque, infelizmente, a gente sabe que a escola hoje está meio desgovernada. A escola hoje está colocando ideologias na cabeça da criança. Veja, a escola não é para fazer ideologia. A escola é para ensinar para a criança aquilo que é cultura, aquilo que é física, que é matemática, que é história, que é geografia, que é português, que é inglês. Mas colocar ideologia e religião, isso é a família que tem colocado para a criança. Se a escola dá aula de religião, então a família vai autorizar a criança a assistir aquela aula de religião, da fé da família. Mas, agora, o que está acontecendo, infelizmente, é que muitos professores estão colocando ideologias na cabeça. Ideologia de gênero, que não existe sexo, ideologia marxista, que tem que acabar com a família, que tem que acabar com a propriedade privada, coisas que a igreja de jeito nenhum aceita. E que nunca o Estado Democrático também aceitou. Então, aí o jeito é realmente os pais acompanharem essa situação. bom, eu queria ainda colocar aqui algumas coisas interessantes com relação ao professor, naquela linha que eu colocava, da conduta que um professor precisa ter. O professor, ele tem que ser um amigo dos alunos. Se ele não tiver, ele não consegue ser um professor. Ele tem que sentir alegria em ensinar. Ele tem que sentir satisfação de sentir que o aluno aprendeu. aí o professor tem que ter paciência e tem que ter perseverança. Por exemplo, o professor, ele não pode inibir o aluno de fazer perguntas. Não. Sabe, o bom professor, ele gosta que o aluno pergunte. Por quê? Porque o aluno que pergunta, quer dizer que ele chegou no nível da dúvida. Quando eu dava uma aula e eu perguntava assim, vocês têm dúvida? Bem, quando ninguém perguntava nada, eu dizia assim, bem, então das duas, uma. ou vocês não entenderam nada, ou seja, não chegaram nem no nível para ter dúvida, ou então vocês entenderam tudo. Aí, quem também entendeu tudo, não tem dúvida. Mas deixar o aluno perguntar, tem professor que se irrita porque o aluno pergunta, deixa o aluno perguntar. Não pode ter que dizer, ah, tua pergunta é imbecil, tua pergunta, não. Dúvida é dúvida. Deixa perguntar. Sabe, é aí que a gente faz o aluno crescer. mais uma vez, eu repito, gente, os países desenvolvidos chegaram a esse desenvolvimento porque cultivaram muito a escola, o magistério, dentro de uma vocação. bom, eu queria agora também colocar alguma coisa rapidamente sobre a grande Santa Teresa d'Ávila, porque afinal de contas nós estamos aqui falando da grande mestre dos professores, a grande mestre que é Santa Teresa d'Ávila. por que a igreja escolheu Santa Teresa d'Ávila para ser assim, patrona dos professores? Ela não foi professora à universidade, Santa Teresa foi uma carmelita descalça, mas ela foi uma mestra, uma mestra em que sentido? Ela reformou os carmelos. Santa Teresa nasceu na Espanha, lá em 1515, exatamente na fase do protestantismo, você sabe que a reforma de Lutero foi no ano de 1517, e Santa Teresa nasceu dois anos antes, em 1515, em Ávila, na Espanha, de uma família simples, e ela ficou assim, tinha nove irmãos, e desses nove irmãos, com nove anos, ela começou a ler a vida dos mártires, era uma família muito religiosa, católica, ali na cidade de Ávila, Ávila é uma cidade da Espanha muito interessante, toda a cidade antiga cercada de muralhas, e Santa Teresa da Ávila queria inclusive enfrentar o martírio, porque leu a vida dos mártires, chegou a fugir de casa com nove anos de idade, e seus pais tiveram que ir atrás e trazê-la de volta, mas com 20 anos de idade, ela entrou para, foi ser freira, agostiniana, ali mesmo em Ávila, e depois entrou para o Carmelo, só que ela não estava satisfeita com o Carmelo, porque o Carmelo estava assim, enfraquecido, não tinha a mesma piedade, a mesma vida intensa de oração, então ela começou um trabalho maravilhoso, que foi a restauração dos carmelos, e fundou o que ficou sendo então chamado de as carmelitas descalças, ela fundou um primeiro carmelo em Ávila, numa casinha, essa casinha está lá até hoje, eu tive a alegria de poder estar dentro dessa casinha já uma vez, está lá na cidade de Ávila, ali na Espanha, e dali ela reformou, fundou 17 carmelos, todos chamados carmelitas descalças, conseguiu inclusive a aprovação do bispo de Ávila, depois conseguiu mais tarde a aprovação inclusive do Vaticano, isso então surgiu dentro da ordem dos carmelitas, as chamadas carmelitas descalças, que hoje são principalmente aquelas que vivem enclausuradas. Bom, depois também ela conheceu um grande santo, doutor da igreja como ela, Santa Teresa é doutora da igreja, conheceu o grande São João da Cruz, místico extraordinário, os dois conversavam muito, Santa Teresa dizia que não podia conversar dez minutos com São João da Cruz sobre Deus que ele entrava em êxtase e deixava ela falando sozinha. Mas ele fez um trabalho interessantíssimo ao lado dela, ele reformou os carmelos masculinos e fundou os carmelitas descalços. Vejam, dois santos ali da Espanha que fizeram esse trabalho maravilhoso. Dois doutores. Por isso que inclusive a teologia mística deve muito a esses dois. Eu posso mostrar aqui a você por exemplo as obras completas de Santa Teresa D'Ávila. Olha, são mil oitocentos e cinquenta páginas publicadas aqui. Essa publicação é da editora Loiola. As obras completas de Santa Teresa da D'Ávila. A gente vê o que essa mulher escreveu de formação espiritual principalmente para as suas monges. Cada carmelo dela tinha doze monges. O primeiro foi o de Ávila. E ela deixou muitas obras escritas. Uma primeira obra e tem tudo agora publicado em português. O caminho da perfeição. Que coisa maravilhosa. Ela escreveu em 1566. Ela ensinando para as suas monges qual é o caminho da perfeição. O caminho da santidade. Um livro maravilhoso. Depois ela escreveu o livro da sua própria vida. A vida. Já madura. O livro da vida ela escreveu em 1565. Depois ela escreveu a obra prima dela de obra mística. O chamado Castelo Interior. As sete moradas. Ela compara a vida espiritual com um castelo que tem sete quartos. e que a alma vai mudando de quarto conforme vai atingindo uma perfeição até que chega no sétimo quarto onde ela chega na união profunda com Deus. É a sese cristã. Começa lá no primeiro quarto exercitando o desprendimento exercitando a pureza exercitando a oração a meditação o silêncio e aí vai até chegar numa sétima morada. É uma obra mística por excelência o Castelo Interior. Como Santa Tereza é uma doutora da vida por isso que a igreja tomou como patrono dos professores. É muito interessante essa essa colocação que a igreja fez. Bom, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que a gente ainda tem sobre a vida dela. nós temos já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria só colocar o seguinte Santa Tereza ela viveu a época de Lutero e quando a igreja perdeu um terço dos seus filhos na reforma protestante quase que a Alemanha inteira uma parte depois da Inglaterra inteira lá com Henrique VIII e Santa Tereza dizia eu sou filha da igreja eu morro na igreja submeto a igreja tudo que eu escrevi e se a igreja encontrar alguma coisa errada queime um testemunho de fidelidade à igreja impreciconante vale a pena a gente ler essas novas velas ela foi beatificada em 1614 pelo Papa Paulo V depois foi canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV depois ela foi feita recebeu o título de doutora da igreja pelo Papa Paulo VI em 1970 junto com Santa Catarina de Sena também recebeu o título de doutora da igreja depois temos também Santa Teresinha do Menino Jesus e temos Santa Ildegarda de Bingen quatro doutoras da igreja bom é Santa Teresa d'Ávila gostava muito de ler os padres da igreja ela tinha uma paixão pela obra de Santo Agostinho confissões ela disse que essa obra de Santo Agostinho mudou a vida dela eu digo isso porque essa obra é fácil de encontrar até na internet é uma coisa maravilhosa porque é Santo Agostinho contando a vida dele a confissão dele a conversão dele então fica aí uma observação interessante tá certo e muitas outras coisas que a gente pode aprender com essa grande santa que é Santa Teresa d'Ávila bem meus irmãos aqui estamos chegando ao final do programa eu quero lembrar que nós temos eu tenho um curso bíblico que vou começar a dar pela nossa escola da fé online no meu site eu tenho um curso de teologia à distância posso chamar assim e ali são várias disciplinas ligadas à teologia agora no mês de novembro eu vou começar um curso bíblico detalhando bastante a bíblia para que as pessoas que querem ter um um aproveitamento maior a ler na bíblia possam ter eu já gravei há um tempo atrás há uns anos atrás um curso bíblico em cd em cd com cem horas onde eu explico claro resumidamente cada um dos setenta e dois livros da bíblia agora não vai ser cd agora vai ser em vídeo né pela escola da fé online também algumas matérias para ler alguma matéria para ouvir um podcast sobre a bíblia então quem tem interesse é só entrar no site cleofas .com.br tem uma caixinha lá escrita escola da fé online esse curso nós já começamos há mais de um ano temos aí cerca de oitocentos e poucos alunos acompanhando mas quem entra hoje tem acesso às aulas todas anteriores fica baixada no seu computador e você pode assistir a hora que você quiser ok muito bem e também os nossos livros os cursos gravados em cd tem um curso sobre o catecismo da igreja de 40 horas tem um curso sobre a família de 25 horas tem um curso bíblico esses todos e os livros você encontra no nosso site loja.cleofas.com.br muito obrigado a você que me acompanhou até agora muito obrigado pelas pessoas que me cumprimentaram durante o programa pessoas que me mandaram um e-mail cumprimentando fico muito agradecido peço mesmo as orações de vocês para que a gente possa manter essa atividade na igreja contínua para mim também para as pessoas que me ajudam e quero pedir a Deus que também os abençoe e eu quero terminar com uma oração uma oração que é o que? já que hoje é dia de Santa Margarida Maria Alacoque eu queria colocar aqui uma oração dela que é uma oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus você vai ver que coisa bonita que ela mesmo escreveu Santa Margarida Maria Alacoque começa assim eu diga o seu nome Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino vos dou e consagro ao Sagrado Coração de Jesus Cristo minha vida minhas ações penas e sofrimentos para não querer mais servir-me de nenhuma parte de meu ser senão para vos honrar amar e glorificar é esta minha vontade irrevogável ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor renunciando de todo meu coração a tudo quanto vos possa desagradar tomo-vos pois ó Sagrado Coração por único bem de meu amor protetor de minha vida segurança de minha salvação remédio de minha fragilidade e de minha inconstância reparador de todas as imperfeições de minha vida e meu asilo seguro na hora da morte sede ó coração de bondade minha justificação diante de Deus vosso Pai para que desvie de mim sua justa cólera ó coração de amor deposito toda a minha confiança em vós pois tudo que temo de minha malícia e de minha fraqueza mas tudo espero de vossa bondade extingui em mim tudo o que possa desagradar-vos ou que se oponha a vossa vontade seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração que jamais possa eu esquecer-vos nem separar-me de vós suplico por todas as finezas que meu nome seja escrito em vosso coração pois quero fazer consistir toda a minha felicidade e toda a minha glória em viver e morrer como vosso escravo amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém 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 amém